Bom galera, continuando aqui com a série de divulgação dos canais parceiros do meu canal, que é o canal de Paula Games, voltado aos games retrô, hoje chegou a vez do canal do Mr. Cedric Games. O Mr. Cedric, ele está comigo aqui há um bom tempo já, e é um parceirão sossegado, tranquilo, pode confiar, porque está sempre dando like, compartilhando, comentando, está sempre presente aqui no meu canal. Claro, como eu sempre falo, tem que ser recíproco a bagaça, então parceiro não é só um lado, são os dois lados, gente. Mas, está aqui o canal do Cedric, vamos começar acompanhando aqui uma intro que ele faz aqui do canal, que é bem bacana, vamos assistir ela primeiro, é bem curtinha. Beleza gente, então essa foi a intro do canal do Mr. Cedric, ele, o canal dele é voltado para o nosso canal, para games mais atuais, mais novos, não é a de games retrô, como no meu canal, é uma outra parte aí da história, mas não interessa, o que importa é a diversão, gente. Vamos dar uma olhadinha na guia sobre do canal dele. Está com a gente aí desde 12 de maio de 2015, como vocês podem ver. Daqui a pouquinho faz um ano, daqui a pouquinho é aniversário, parabéns para você logo, logo aí em Cedric. Canal voltado a gameplay, tutoriais e vlog. Eu vou entrar mais um detalhe aí daqui a pouco sobre tudo aí. Vídeos semanalmente, programas usados que ele usa na edição aí para os vídeos dele, que aliás fica muito boa a edição, Sony Vegas, Audacity, Photoshop e X-Toy. Configuração do PC dele, Intel Core i7, 8GB, NVIDIA, 1TB, HD. É, fraco não, né? É até insultar o seu computador, falar que eu uso um computador aqui. Esse meu aqui está pela beira da morte. Vamos lá. Tem os canais, os links deles aqui, das mídias sociais. Vamos seguir aqui embaixo, tem do Twitter e tem do Twitch. Tá, gente? Uma coisa é diferente da outra, para quem não conhece aí. Twitter é Twitter. Twitch, Twitch. Beleza? Não vou ficar explicando um a um aí, né? Acho que não há necessidade de perder esse tempo aí, né? Cada um pode dar uma pesquisada, caso não conheça. Da full screen dele, Facebook e do Google+. Do Google+, ele tem uma comunidade que ajuda bastante também. Essa comunidade é voltada para divulgação de canais e vídeos e do que precisar, gente. Então, se quiser fazer parte aí da comunidade dele, do Google+, só entrar em contato com ele aí, que vale a pena sim. Além de parceiro de ajudar no YouTube, o cara ajuda aqui com a comunidade ainda para divulgar o seu vídeo aí, de uma outra forma bem bacana aí, para ter mais alcance. Vamos dar uma olhadinha na playlist que ele cria aí, né? Para fazer as separações ainda organizadas. Zoeira Neverland, Vlogs, Sniper Elite, Warframe. Aí são os jogos que ele joga aí para a gente assistir aí. Irritment, Titanfall, Ners of Fear. Tem um monte aqui, gente. Amnésia, Red Orchestra, Music for Fun. O canal do Cedix não é só de videogame, gente. Lógico, o principal é isso. É voltado aos games. Mas ele dá uma diversificada. Faz um negócio um pouco diferente aqui. Faz uns vídeos, por exemplo, esse aqui de... Zoeira. Vamos dar uma olhadinha. Se você não for inscrito aí no canal aí, que está vendo o vídeo do Cedix pela primeira vez, ele acaba jogando os games e tal, né? Com todo mundo aí. Só que, lógico, né? Quando a gente está brincando aí, está se divertindo, né? Sempre rola uma zoeira, um negócio engraçado aí e tal. E ele separa, ele faz uns vídeos à partes aqui. Fica muito bom, gente. É muito bacana. Pode dar uma acompanhada aí, quem não conhece, para estar conhecendo, tá? Tem o... Esse Music for Fun aqui. São as músicas que ele coloca. São áudios mesmo. E... Com um fundo e tal. Tem uma menininha, uma mulherzinha dançando, não sei o quê. E eu não vou colocar... Está aqui a playlist dele. Eu não vou colocar aqui para vocês ainda, porque é capaz de meu canal ser quicado. Por causa de direitos autorais do YouTube. Mas, enfim, ele coloca aqui. Se ele coloca, é porque ele tem os direitos para isso. Como eu não tenho, eu não vou nem colocar para tocar aqui, tá, gente? Mas, então, está aqui, ó. Audio, espectro. Diferente de ré, e tal. E aí, tem vários áudios aqui. Bem bacana também. Vale a pena dar uma acompanhada, tá? É mais para música elétrica, eletroelétrica. Ei, cabeção. Música eletrônica. Tem uns... Daqui, que eu ia comentar. É... Montagens. Essa montagens aqui, na entrada aqui. Bem bacana, tá? Acompanhe, dê uma olhadinha. E... É... Pega. Um exemplo. Alguém dançando, pega o rosto de um personagem e tal. Põe uma musiquinha de fundo e aí faz a bagunça, faz a zoeira toda. Fica bem bacana, bem divertido. E é bem feito. Não é de qualquer jeito, tá? Então, a edição dos vídeos dele, seja de montagem, seja da música, da zoeira, dos games. É muito boa. É muito bem feito. A qualidade do som e do vídeo também. Então, ele capricha na qualidade. Não faz negócio chutado de qualquer jeito. Quer aprender a mexer no Sony Vegas? Tem aqui também uma playlist com tutoriais do Sony Vegas. Não é muita coisa, mas... De repente, é o que você tá precisando. Ou que você nem sabia que você precisava. E você pode tá aqui pegando a informação pra tá... Pra tá dando uma turbinada aí nos seus vídeos aí. Em alguma edição, em alguma coisa, gente. É um parceiro meu aqui. Volto a repetir. Que tá há algum tempo. Pode confiar. Não fica um vídeo sem dar um like aqui. Vocês podem conferir. Podem entrar nos meus vídeos aí. Podem ver se não tem um comentário dele aí. Então... É... Mas tem que ser recíproco, né? Porque não adianta ser só de um lado. Vamos então pra finalizar. Acompanhar o trailer do canal dele. Que é um novo trailer, né? Vamos parar o áudio de fundo aqui, né? Beleza. Ai! Caralho! Caralho! Como eu disse, a edição dele é sempre muito bem feita. É alta qualidade, gente. Show de bola. Então, quem puder dar uma força aí pra ele. É merecido. E tenho certeza que ele vai retribuir também. Forte abraço aí, galera. Tchau! 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 Tchau!